Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo Cozinhe Comigo. Vocês têm pedido bastante esse vídeo de opções de cardápio, o que eu tenho cozinhado. Eu faço mesmo aquilo que eu venho aprendendo com a vida, no próprio YouTube, com vocês também. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou mostrar para vocês o que vai ser o almoço de hoje. Hoje eu vou fazer um filé mignon suíno. Então, vocês podem ver que a gente consome bastante carne suína, né? E quando não, geralmente é carne moída, porque o Felipe não come bife, não come frango, então é uma coisa. Então, o que mais rola aqui é bisteca, filé suíno, lombo suíno, linguiça, é o que mais rola. Mas a gente come sim frango, a gente come bife, mas é menos. Mas às vezes eu esqueço também de gravar, mas como agora eu vou fazer, vocês me pediram para estar fazendo cardápio, então eu vou mostrar para vocês também. Então, isso aqui é um filé suíno, eu vou temperar ele com sal. Na verdade, eu já temperei, eu já joguei o sal aí enquanto eu pegava os outros temperos, porque aí já vai incorporando aqui, né? Aí eu vou colocar também um pouquinho de limão. limão, a gente adora temperar. Eu não sou muito de usar limão não, mas a gente gosta. Quando tempera com limão, a gente acha que faz a diferença. Eu comprei no atacadão essa carne, tá? Ela costuma ser gostosa. Nunca tive problemas em comprar carne lá, mas sempre a gente olha antes. Olha bem a validade, olha como que está armazenado, e a gente olha pela embalagem também. Porque uma vez eu comprei um bacon e só veio gordura. Carne não tinha. Gente, a cebola, eu já deixei ela de molho aqui na água. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escorrer essa água e vou colocar essa cebola aqui por cima. Mas, claro que eu vou fritar ela depois. Mas por que eu coloco por cima? Porque eu acho que o sabor da cebola também entra na carne. Então, eu vou escorrer ela. Já lavei. Escorri, lavei. E vou colocar aqui, ó. Tá? Depois eu tiro. Eu nem vou separar muito ela, pra não ficar difícil depois de tirar. Eu vou deixar assim. E depois eu tiro a cebola e termino de temperar. Vou colocar alho, vou pôr um tempero completinho que eu tenho, natural. E é isso. A cebola que está ali, que é o meu tempero que está aqui do lado. Agora eu vou colocar bastante alho, tá? Picadinho nessa carne. Vou mexer aqui com a ponta do dedo, pra incorporar bem. Mexe bem, 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 bem. Agora, gente, eu vou colocar esse temperinho aqui, que é um pouquinho de louro, cominho, um pouquinho de chimichurri. Acredito que é só. Eu nem lembro o que que é. Coloquei, mas é isso. Tem isso. Tem cominho, chimichurri e louro. Porque eu bati tudo no lixurador. Aí virou um pozinho. Vou colocar agora um pouquinho de colorau. Mexer. Meninas, essa cor aqui da panela é cor de água, que eu fervi. E aí fica essa coloração. E eu não me preocupei em arear, de vez em quando eu areio, porque ninguém merece. Mas é essa mancha aqui, que protege os alimentos do alumínio, que a panela pode soltar, tá? Já teve muita conversa aqui no canal, muitos comentários, inclusive até desagradáveis. Eu uso de alumínio. Eu já pesquisei sobre isso. Cada um tem uma opinião. Se você não quer usar alumínio, porque você acha que não é saudável, tudo bem também. Mas eu já sei. Já sei toda a polêmica do alumínio, mas eu uso assim mesmo. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de óleo e vou refogar a carne. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de óleo e vou colocar um pouquinho de óleo e vou colocar um pouquinho de óleo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou cortar o tomate Quando está estourando eu coloco mais um pouquinho de água Para mim o mais importante é estar bem cozidinho Gente, nessa frigideira eu vou colocar um pouquinho de gordura de porco Vou deixar derreter e vou fritar aqui um pouquinho de linguiça que sobrou de ontem Como é pouquinho de linguiça resolvi fazer uma farofa, mas eu não vou usar farinha E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.